E aí rapaziada, eu sou o Renan, e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bem rapaziada, dessa vez eu vou estar fazendo um vídeo um pouco diferente aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou estar rankeando todos os arcos de One Piece, isso mesmo, são mais de 1.100 episódios. Não são sei quantos arcos aí, e eu vou estar rankeando cada um deles aqui junto com vocês para saber qual é o melhor e qual o pior. Será que Marineford é o pior arco de One Piece? Ou será que ele é o melhor? Tem muita gente que diz também que o arco de Drey Rose é o melhor, porque lá tem um Doflamingo, então será que isso é verdade? Bom, aí tu vai comprovar tudo isso aqui nesse vídeo. E antes de a gente começar o vídeo, se tiver algum som de chuva de fundo eu peço perdão, mas aqui onde eu moro tá caindo literalmente o mundo em chuva. Eu não sei se tá chovendo onde você mora, mas aqui meu amigo tá chovendo muito. Na edição eu vou dar o meu máximo pra tirar esse som de chuva de fundo, mas enfim, vamos lá pro vídeo. E bem rapaziada, como vocês podem ver, esse aqui rapaziada é o side que tá todos os arcos, e ele sempre vai dar nessa temática, ele vai dar dois arcos, e eu vou ter que escolher um. Aí ele vai eliminando o que não é escolhido, e esse arco que não é escolhido não aparece mais. Só aparece os que foram escolhidos, aí vai subindo, 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 aí vai ser cada arco contra cada arco, e no fim, aí a gente vai saber qual é o melhor. Então aí temos aqui o arco depois de Marineford, né, post War Marineford, que é o arco depois, após Marineford. E temos aqui o arco da Ulta, que é um arco filha, não sei se vocês já viram, mas o arco da Ulta é o arco que aparece lá no filme de One Piece Red, que foi o último filme que lançou, acho que foi no ano passado, não sei se você assistiu, mas assiste porque esse filme é muito bom. Tirando a parte da cantoria, ninguém gosta de filme de cantoria, né, eu acho. E eu acho que essas foram as coisas que mais deixaram esse filme chato, mas tirando isso, o filme é muito bom. Inclusive, é nele que conhecemos a Ulta. E entre o arco pós-guerra e o arco da Ulta, eu prefiro o arco da Ulta 100%. E agora aí, o arco do Little East Blue e o arco do Rook... Ah, dois arcos filhas aqui, rapaz. Mano, o arco filha pra mim não tem importância, eu só vou botar aqui nesse aqui da direita porque parece ser mais bonito. Mas arco filha literalmente não tem importância nenhuma. Olha lá, arco de Impel Down e arco de Orange Town. Pra quem não sabe, o arco de Orange Town é onde a gente conhece a Nami, né, onde tem a luta lá do Luffy, da tripulação do Chapéu de Palha contra o Buggy. E o arco de Impel Down é o arco de Impel Down. E obviamente eu vou nele porque é nele que a gente vê o Magellan descendo o cacete na tripulação do Baba Negra, sem dó nenhuma. E aqui a gente tem mais um arco filha, agora aparecendo o arco do Caesar Clown, quando ele é preso. E o arco dos Homens Peixes. Mano, entre o arco filha e o arco normal, eu vou no arco normal, né. E pra quem não sabe o que é arco filha, se você tá aqui nesse vídeo e não sabe o que é arco filha, basicamente, arco filha são aqueles arcos que não fazem parte da história original. Se você for ler pelo mangá, ele não tá lá, esses episódios. Arco filha basicamente serve só pra encher linguiça. E realmente tem arcos filhas que são bons. Mas, é de 20 e 1 é bom. Então, tipo, é realmente muito difícil ter um arco filha realmente bom. Temos aqui o arco do Hevery, que acontece lá pro episódio 900 e pouco. E temos aqui o arco do Zeke, que é lá do filme do One Piece Zeke, pra quem ainda não assistiu, né. Esse filme aqui, se não me engano, ele é considerado como um dos melhores filmes de One Piece que eu já assisti. Mas, lembrando, é um arco filha, né, entre o filha e o original. E, mano, sério, se você já assistiu o arco do Hevery, que é lá pro 900 e pouco, como eu já disse, você sabe, esse arco aqui é sensacional. Eu não posso deixar de não selecionar ele. E aqui, agora, dois arcos. E, mais uma vez, um arco filha, que é de um filme. E um arco que é, se eu não me engano, aqui, o diário do Kobe e do Mepo. Ele só aparece no mangá e eu não me lembro de ter ele no anime. Mas, isso aqui é muito bom, porque mostra como é a jornada do Reu Mepo e do Kobe, assim que eles entraram na marinha. Então, com certeza, eu vou nesse aqui. Eita, e agora temos duas brigas aqui, muito boas, né. Que é Andy Lobby e Trillebark. Entre Andy Lobby e Trillebark, manos... Andy Lobby é o arco onde a gente tem, literalmente, a Nambi com a sua icônica frase do Eu Quero Viver. E também tem a parte do Sogeking, vulgo Usopp, quando ele atira fogo na bandeira mundial e os chapéus de palha declaram guerra contra o governo. E, em contrapartida, em Trillebark, que encontramos o Gekko Moria com o Seu Wars. E temos aquela incrível luta dos chapéus de palhas contra eles. E também temos a transformação do Luffy Nightmare. Mas, realmente, entre esses dois, eu prefiro o arco de... Oh, eu prefiro o arco de Nilobe. Lá pro próximo. Aqui, arco de Drone e Romsdown. Caramba, Romsdown é o primeiro do anime, literalmente. E o arco de Drone, a gente encontra o Chopper. Então, tipo, eu vou com o primeiro do anime, porque é bem mais... Assim, icônico, né, pra gente que assiste. Olha lá, Amazon Lily e Ice Hunter, arco filler com arco normal. Eu vou de Amazon Lily. Vou lá, Rainbow Miss Arc, que é o arco filler. Contra Zoe, como eu disse. Entre o filler e o original, eu vou no original. Opa, aqui é bom, hein? Arco de Little Garden. Encontra, mais uma vez, Spa Island Arc, que é um arco filler. E só lembrando, galera, eu não vi quase nenhum arco filler de One Piece. Esse também é um dos motivos que eu não tô rankeando. Tô, tipo, vamos lá no Little Garden. Opa, arco de Drone apareceu. E o arco onde vemos, pela primeira vez, o Doflamingo agindo realmente, né? Antes do arco de Drone Roça, a gente vê o Doflamingo assim, mais como personagem secundário. Mas é aqui no arco de Drone Roça, onde a gente vê o Doflamingo agindo. E o arco de Drone Roça contra o arco Goat Island Arc, que é outro arco filler. Eu fico com Drone Roça. Bora lá. Arco do Fox contra o arco da Reverse Mountain. E mais uma vez, temos o filler contra o normal, vamos de normal. E só lembrando, na próxima rodada desse site, só vai ter os arcos que passaram. Então, os arcos que estão sendo aprovados aqui, que eu tô escolhendo, vão lutar uns contra os outros na próxima rodada. Então, fiquem atentos. Vamos lá. Arco do Baratie contra o arco de Sabaody. Esse aqui é muito difícil. De um lado, temos o arco do Baratie, que é onde nós vemos o Sanji entrando na tripulação. E do outro, temos o arco de Sabaody, que é quando temos, pela primeira vez, a pior geração reunida. É onde vemos o Luffy lá e o Kid juntos. E, cara, por mais que o arco do Baratie seja bom, é tipo, por mais que tenha muita emoção de ver o Sanji se despedindo de todos os seus companheiros e entrando na tripulação do Luffy, eu realmente prefiro o Sabaody, velho. E Sabaody é sensacional. E aqui temos o arco de Skypera e o arco de Wano. E, bom, todo mundo sabe que o arco de Wano tá, tá, tipo, no papo de ser um dos melhores arcos de One Piece. Então, não tem como ele perder pro arco de Skypera. Arco G8 contra a Marina Ford. E eu nem preciso argumentar, né, Marina Ford, total. Vamos lá, rapaziada. Começou a próxima rodada e agora só sobraram 16 arcos. Que foram todos os arcos que foram que eu selecionei na primeira rodada. E agora eles vão lutar contra o TTC. Vamos ver qual é o arco que vai ganhar. Temos aqui o arco de Impel Down e o arco de Reverse Mountain. Com certeza é Impel Down. Little Garden contra o arco de Wano. É óbvio que o Wano é bem melhor. Mano, o arco de Wano é quase imbatível. Tudo que o Oda fez no arco de Wano, toda a história que ele criou é simplesmente sensacional. Não tem como o Wano perder pra um arco comum, por exemplo. E aqui dois arcos filha, mas pra mim, o arco da Uta é o melhor arco filha que tem. Vamos lá, arco dos homens peixes contra o Hevery. Mano, o arco do Hevery. Mais uma vez eu vou dizer, se você já assistiu o arco do Hevery, você sabe que esse arco também tá no papo pra ser um dos melhores arcos. Por mais que ele seja pequeno, ele é muito bom, velho. E as coisas que acontecem... Eu tô tentando não dar spoiler. Mas as coisas que acontecem nesse arco, meu amigo, são de tirar o fôlego. E aqui temos o arco de Marineford contra o arco de Sabaoth. E bom, de um lado temos simplesmente o arco onde acontece a guerra mais esperada de One Piece. Não, a segunda, né? Porque a primeira guerra mais esperada ainda vai acontecer mais pra frente no anime. Mas, Marineford é a guerra mais esperada que já aconteceu até agora. Então, tipo, entre o Hevery e Sabaoth, eu vou de Marineford. Tem aqui o arco do Diário de Real Mepo com o Kobe contra Romance Down. E eu vou de Romance Down total. Amazon Lily contra Drey Rossa. Bom, Amazon Lily é um arco muito pequeno e é um arco de transição. Enquanto Drey Rossa é um arco gigante com a história super completa que tem o do Flamengo. Então, infelizmente, pra Amazon Lily não tem como eu vou ter que escolher Drey Rossa. Opa, Ennis Lobby contra Zou, Manos... Que assim... Essa batalha é um pouco complicada de se decidir. Mas, eu prefiro o arco de Ennis Lobby. Justamente porque é nele onde vemos essas duas cenas que, como eu falei agora, são muito boas. Que é a cena da Robin dizendo que quer viver. Que é uma cena muito emocionante. E temos também a cena do Soga King atirando fogo na bandeira mundial. Isso é simplesmente incrível. Nesse momento, o chapé de palha entrar em um patamar extremamente elevado. Então, aqui, arco de Ennis Lobby é você que eu escolho. E vamos agora pra terceira rodada. Só assombraram oito arcos. E vamos ver quem é que vai ser o vencedor. Temos aqui arco de Empeldau contra o Wano. Meu Deus, o Wano. Completamente o Wano. Não tem como eu escolher outro arco. Então, lá. Ennis Lobby contra Heavry. Rapaz, esse aqui é difícil. Mas, eu acho que eu prefiro o Heavry. E a melhor coisa que vem na minha cabeça pra escolher o Heavry é porque é nele que a gente vê os personagens mais fortes de One Piece pela primeira vez. Então, pra mim, esse é o arco. E agora, Marina Ford contra o arco da Uta. Obviamente, Marina Ford. Não tem como eu não escolher esse arco. Drei Rossa contra Romas. Dá um Drei Rossa porque é o arco que tem o melhor vilão de One Piece. Tá, agora estamos na penúltima rodada, rapaziada. Essa aqui é a rodada que é uma das cruciais porque é daqui que vai sair a nossa final. E aqui tá o arco do Heavry contra Marina Ford. E essa aqui é uma batalha muito difícil. Isso aqui divide realmente muita gente. Você que tá ouvindo até agora. Eu tenho certeza que até aqui, provavelmente, você concordou com quase tudo que eu escolhi. Mas a parte daqui é onde as pessoas irão se dividir. Mas entre o arco do Heavry e Marina Ford, eu vou de Marina Ford porque eu acho ele mais completo do que o Heavry. E agora, Drei Rossa contra o arco de One, rapaziada. Esse aqui é muito difícil. E eu vou até ter um tempinho aqui pra pensar. Rapidão, pera aí. Enfim, voltei e eu já decidi qual arco eu vou escolher. O arco que eu vou escolher é o arco de Wano. E o motivo disso é que, por mais que ambos os arcos tenham uma história incrível por trás. Por mais que ambos os arcos tenham lutas muito boas. E por mais que ambos os arcos tenham realmente transformações épicas. Pra mim, o melhor arco entre esses dois é o arco de Wano. Por que eu digo isso? Porque é nele onde temos simplesmente o episódio mais curtido e mais bem avaliado de One Piece. Que é o episódio onde o Luffy desperta o seu guia 5. Então não tem como. É esse aqui e pronto. E chegamos, rapaziada, agora na final pra saber qual é de fato o melhor arco. E temos aqui o arco de Marina Ford e o arco de Wano. E esse aqui, com certeza, vai dar polêmica. Porque esse aqui é o mais complicado, mano. Qual é o melhor? É o arco de Wano ou o arco de Marina Ford? Mas bem, rapaziada, eu não vou fazer muito segredo. Não vou fazer muito drama aqui pra mim. Entre esses dois, o melhor arco até agora é o arco de Marina Ford. E o motivo disso, pra mim, é que ambos os arcos são perfeitos em tudo. Mas pra mim, o grande diferencial de Marina Ford são as mortes que acontecem nesse arco. Se você for ver as mortes que acontecem no arco de Wano, você não sente nenhum peso pra história. Mas quando você vê as mortes do arco de Marina Ford, você vê que realmente as coisas são bem mais avançadas e bem mais, bem elaboradas. E é importante eu salientar isso porque o arco de Wano é um arco completo, mas nisso ele pecou bastante. Lembrando, rapaziada, pra um arco ser realmente bom, ser um arco completo. Infelizmente, mortes importantes fazem parte da história pra fazer com que o arco seja realmente completo, um arco cheio de emoções. E pra mim, Marina Ford entregou tudo em todos os sentidos a um arco 10 barra 10 em todos os sentidos. Então pra mim, o arco de Wano é o melhor arco de One Piece. E olha que daora, rapaziada, aqui no side a gente consegue ver quais são os arcos que estão sendo mais bem votados aqui, né? Pra saber quais são os melhores. E aqui o arco de Marina Ford, não ironicamente, tá com o arco mais votado. Então não é só minha opinião, é a opinião da maioria que o arco de Marina Ford é o melhor arco de One Piece. E aqui a gente vê Ends Lobby, Ends Lobby em segundo. Caramba, a galera colocou Ends Lobby em cima do arco de Wano em terceiro. Como já era esperado, o arco de Wano aqui ficou em terceiro. Dá um arco realmente muito bom, mas nessa parte ele peca um pouco. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui um pouco diferente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se o like é muito importante pra dar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E no mais é isso, também gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Se você quer ser um dos membros e quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro. E tenha acesso não apenas ao grupo do WhatsApp, mas também a diversos outros benefícios. Se você quer ver quais são todos os benefícios, clica aqui embaixo no Seja Membro e veja todos. E no mais é isso, agora o blog vai ser todos os membros e vamos lá. E os membros do canal são Leandro Cobre, RJ Dragon, JV777, Maria Souza, Monkey Diluff, PL Zin, Alexandra, Eric Colares, Davi Arte Visual, Biel, Guzzi, 69Tren, Team Otaku, Gabriel UFF Show, Mara Santana, Jardel, Itachi Zin, Demon Gamer, Brega dos Memes, Black444, Everton, Socarelli Y, Kisai, Deide Alguma Coisa, Alex Zin, Rafa Pichu, Gleici Souza, Lubinho, Joyce Santos, um cara muito gamer e Max Miliano. E claro, o próximo que é você. Se torne membro e tenha acesso a vários benefícios. E eu te vejo no próximo vídeo. Mas é isso, valeu. Fuié. Fuié. Fuié.